Depois de termos transformado a primeira volumetria num grupo E as restantes volumetrias dos pilares em componentes Vamos agora fazer uma ligeira alteração nos nossos pilares Para lhes dar um bocadinho mais de consistência na base Vamos aumentar um bocadinho engrossando a base O que é que nos vai acontecer aqui? Se eu tentar utilizar a ferramenta Push and Pull E colocar o cursor sobre uma das quaisquer faces dos pilares que eu quero extrodir Ele apresenta-me a simbologia de proibido O mesmo acontece se eu colocar sobre este grupo que é a base de cima Ele também me mostra a simbologia de proibido Isto porque não é possível aplicar estes comandos de edição Diretamente sobre as componentes ou grupos Para isso temos que entrar em modo de edição do grupo E como é que nós fazemos isso? Eu vou ativar novamente a ferramenta de seleção Clico aqui em Select Se eu selecionar uma vez só a minha componente Ela aparece selecionada, o mesmo acontecia com o grupo Mas se eu fizer duplo clique sobre este pilar O que vai acontecer é que o restante trabalho fica-me todo com um aspecto de marca de água Portanto, mais tênue E fico só com este objeto salientado E se repararem sobre ele a delimitá-lo Portanto, a dar-lhe uma certa margem de manobra Aparece este ponteado Este paralelo pip tem ponteado Que me indica que eu estou em modo de edição de uma componente ou um grupo Para eu sair do modo de edição de componente ou grupo Basta-me clicar cá fora E o meu modelo 3D volta a aparecer todo Exatamente com o mesmo aspecto que estava anteriormente Outra forma é simplesmente clicar com o botão direito errado sobre a componente E selecionar a opção Edit Component O mesmo acontece se eu fizer aqui no grupo Aparece-me a opção Edit Group Portanto, servem os dois exatamente para a mesma coisa Se eu agora então fizer um duplo clique na minha componente Ele entra então em modo de edição E vamos agora conhecer um novo comando Portanto, eu quero dar um bocadinho mais de espessura à base E então o que é que eu faço? Eu vou buscar aqui uma ferramenta chamada Offset Esta ferramenta Offset permite-me fazer linhas paralelas umas às outras Portanto, clico aqui na ferramenta Offset Seleciono a base Clico E faço Desloco para o exterior ou para o interior Portanto, se eu colocasse para o interior Ele ia-me fazer um quadrado no interior daquela base Se eu fizer para o exterior Ele faz-me um quadrado para o exterior Portanto, vamos fazer para o exterior E vamos-lhe dar uma distância de 30 milímetros Faço 30 Enter E ele cria-me então esta figura que aqui está Reparem que pelo facto de eu ter criado Uma, duas, três, quatro arestas Obviamente que ele criou-me também uma superfície Que é independente da superfície interior Porque esta está delimitada também por outras arestas E agora o que é que eu vou fazer E se repararem Há aqui um pormenor Que é o seguinte Ao alterarmos uma componente Todas as cópias dessa componente Sofrem exatamente as mesmas alterações Isso vai acontecer também Quando eu agora fizer a próxima operação Que é Utilizando a ferramenta Push and Pull Que nós já conhecemos Clico aqui Vou selecionar Esta parte de fora E faço um push and pull Com 300 milímetros Enter E todas as alterações que eu fizer A um dos pilares Vão ter repercussões Em todas elas Que são cópias Em todas as outras Que são cópias Deste pilar inicial Para sair do modo edição Ferramenta Select Clico cá fora E cá está o meu modelo 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 A CIDADE NO BRASIL